Ó gente, peraí, meu bem, se eu empacotar, eu não quero saber dessa roupinha aqui não, hein, ó Tem uma rosinha aí, de florzinha Caramba, velho, não combinou muito comigo isso aqui não, viu? É de florzinha, gurião Minha cara, né? Minha cara, velho, não combinou muito comigo isso aqui não, hein, ó